O hype foi grande, mas não foi o suficiente para que esses jogos pudessem sobreviver na memória das pessoas por muito tempo. Veja os 5 jogos que foram super hypeados e agora estão esquecidos. Sabe aquela sensação de que o jogo que você esperou por tanto tempo está prestes a sair? Pois é, nós sabemos bem como é isso. Só que algumas vezes essa expectativa pode ir longe demais ou acabar no esquecimento logo depois da chegada do game, como é o caso do primeiro lugar dessa lista. Número 5, Titanfall. Titanfall lançou sem o modo história, misturando o modo cooperativo e o modo solo. Apesar de não ser um jogo ruim, Titanfall foi ficando de lado e foi totalmente esquecido com o lançamento do segundo jogo da franquia. Titanfall 2 veio para reparar os erros do primeiro e se manter na lista dos melhores jogos no estilo FPS. O jogo da Ubisoft foi um dos mais esperados de 2016. Para você ter uma ideia, durante o primeiro dia de venda, ele se tornou o lançamento mais bem sucedido da história da empresa. Mas hoje está caindo no esquecimento. A história do game está muito longe de ser um ponto forte. Mesmo tendo alguns momentos que é realmente empolgante, no geral, é tudo muito repetitivo. Na minha opinião, só quem curtiu esse jogo foram as pessoas que realmente conhecem e gostam de Star Wars. Porque, como o primeiro Titanfall, esse jogo não tem o modo história. O jogo é quase 100% multiplayer. Então não tem o modo campanha para explicar um pouco da história para os desavisados que estão jogando. Mesmo o jogo sendo muito bom, ele foi completamente esquecido. Número 2 Pokémon GO O boom de 2016. Vencedor de vários prêmios mobile. O jogo fez um sucesso tão absurdo que até quem não conhecia Pokémon parou para jogar. O jogo já foi baixado mais de 500 milhões de vezes. Com esse sucesso absurdo, a Niantic não está conseguindo segurar o público e esse número só diminui. Infelizmente, Pokémon GO está caminhando para o esquecimento. Número 1 No Man's Sky Só de lembrar, eu fico completamente indignado com esse jogo. E com o dinheiro que eu gastei nele também, olha só que maravilha. Se eu for citar todas as coisas ruins dele aqui, eu preciso do tempo de um vídeo inteiro para fazer isso. Então se você quiser, comenta aqui que eu faço um Bacon Top Games com todas as coisas ruins de No Man's Sky. Primeiramente, o jogo lança, com um hype absurdo por sinal. E pouco tempo depois, já é totalmente esquecido. Por quê? A empresa anunciou um jogo incrível, com várias coisas que deixou muita gente super curiosa para jogar. E quando lança, essas coisas simplesmente não existem no jogo. Não existe. Então a galera ficou revoltada, deixou o jogo de lado muito rápido e hoje em dia ele é totalmente esquecido. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Bacon Top Games. Qual o jogo que caiu no esquecimento para você? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e de dar um like se você curtiu. Eu vou ficando por aqui e até mais.